O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Agrestina. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Agrestina é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru, pela BR-104, chegando em Agrestina, é só procurar a Feira do Gado, que está acontecendo por trás do Banco do Brasil, que conta com o oferecimento do Rei do Milho Distribuidora. O Rei do Milho fornece milho verde para as casas de pamonhas. Precisou de milho verde? É só falar com Davi do Grau. Anote o telefone DDD 819-99-03-1865. A organização é de Zé do Milho e Família. Também trabalhamos no oferecimento da BRS Capiaçu, o original da Embrapa. Pedidos e informações com Paulo Brito. Anote o telefone DDD 8399-340-9904. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de sexta-feira, hoje, dia 23 de julho, ao lado do seu Adilson, pessoal. Observe aqui o gado. A gente vai girando aqui para mostrar um detalhe, né? Vocês observam aqui o gado girando. Deixa eu ver com o seu Adilson como é que está o preço aqui. Então, a partir de quanto hoje, seu Adilson? Bom dia. Bom dia. A partir de R$4,500. 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 Esses maiores aqui, né? Esses maiores. Já fazendo a roubação de quantos, seu Adilson? R$3,000, R$14,000. Tem até um menorzinho ali. Na verdade, é uma novilha, né? De quanto aquela novilha? R$3,000. R$3,000. Aquele pintadão também, R$4,500? R$4,500. Quem estiver interessado em adquirir o gado, como é que fala com a sua pessoa? Pode vir aqui na feira, mas é aqui. Tem que vir aqui a Agrestina, né? Toda sexta. Olha aí, pessoal. Esse é o gado pertencente ao seu Adilson. E tem a conversa, seu Adilson. Tem até um ajeitado. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Coisa boa. A bezerrada está presente na feira do gado de Agrestina. Hoje, dia 23 de julho. Observe aqui. São sete bezerros, seu neném? Sete bezerros. Todos os machos? Todos os machos. A partir de quanto, seu neném? Dois quinhentos. Dois e quinhentos aqui, pessoal. Dois e quinhentos. O telefone de contato, seu neném? Nove e oito cinco nove sete oito quarenta. Importante dizer que o gado é aqui da nossa região. É da nossa região. É aqui da região de Tachorinha, foi? Não, de Altinho. Altinho? É, da região de Altinho. Olha aí, pessoal de Altinho. Inclusive, amanhã o senhor vai estar lá, né? Se Deus quiser. Caso o senhor não venha vender todos aqui... É, estamos com ela lá. O pessoal que está acompanhando, presta atenção aqui na Bezerrada, gente. Amanhã tem a feira de Altinho e quem quiser pode ligar para o seu neném. O DDD é oitenta e um do telefone. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Agrestina? A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no canal do Social no YouTube. Campo Sales Social Oficial. Curta, comente, compartilhe. Juntos faremos muito mais. Na continuidade da Feira do Gado de Agrestina, observe aqui o gado pertencente ao Foguinho, né? O Foguinho está aqui com o Cabrito. Como foi, Cabrito? Eu conversei mais para a velha ontem e ele chegou e disse que ainda tem oitenta aqui do carne de bode. Oitenta aqui? Oitenta aqui. Zé de acilindro da faca. Eu vou levar o neguinho ali, Cachoeirinha e Cícero do Piseiro, para comer esse bode. É o neguinho e Cachoeirinha, mas Cícero, agora ele dá para não comer a carne todo dia. São comedores. São comedores. Cícero do Piseiro. Agora vai acabar, né? Agora vai acabar. Tem que levar ao menos umas três centas pessoas. Juntos aqui, raparigues, já bota, dê aí para eu comer essa carne lá, a vida é onde é. Já vai, vamos levar isso para a vida agora. Lá de São José, né? Mas é, mas não é comer o bode, o resto do bode. Tem oitenta quilos ainda. Ele tem oitenta? É, só comido noventa. Comido noventa. Nove, tem oitenta ainda. Cente e setenta quilos. Não peixe um bode daquilo, não. Gente, o Foguinho está por aqui. Deixa eu ver aqui, a partir de quanto o gado, o Foguinho? Baixou o preço agora, dois. Você falou que tem três machos aqui, hein? É, tem um macho aí, é tudo misturado. Olha, a partir de dois mil reais aqui, pessoal. Dois mil reais, um pelo outro aqui. Para pagar a pensão, para vender barato. O Foguinho disse que quer pagar uma pensão e tem que vender barato. Como é, seu Antônio? O gay está dando dinheiro aí, ele vai pagar a pensão de ninguém mais. É conversa deles, né? É conversa. É, a pensão é o... Conversa deles, ela arrumou o gay. Olha aí, seu Antônio disse que é conversa do Foguinho, rapaz. Está aqui a dois mil, um pelo outro. Eu venho, eu venho com oito arroba aí. Para mandar assim, raparigueiro, vim comprar lá da cabana. Torão que sofreu, eu venho, mulherzinho. Mais torão, mais que sofreu. Olha aí, pessoal. Está aqui, a partir de dois mil reais, o gado do Foguinho. As quatro bezerras, pessoal, acabaram de chegar na feira do gado de Agrestina. Observe aqui. Seu neném está colocando as mesmas para girarem, né? A partir de quanto aqui, seu neném? Dois mil. Dois mil reais. Dois mil. Uma pela outra. Uma pela outra. O telefone de contato, seu neném? Nove, oito, cinco, nove, sete, oito, quarenta. Observe aqui, gente, um gado realmente de luxo, pertencente ao seu neném. Seu neném vai estar amanhã em Altinho, né? Se Deus quiser. E se não vender as bezerras aqui, certamente levará para lá. Com certeza. Olha aí, pessoal de Altinho, recebe o nosso abraço. Tá aqui, gente, quatro bezerras, o seu neném falou que tem o ajeitado. Tem um chorinho. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Agrestina. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no canal do Social no YouTube. Campo Sales Social Oficial. Curta, comente, compartilhe. Juntos faremos muito mais. Esse gado que você está vendo aqui pertence ao seu Antônio, pessoal. Observe a qualidade do gado. Hoje o seu botou pegado, não foi, seu Antônio? Oi, a bezerrada boa aí. Bezerrada topada. A partir de quanto, seu Antônio? A 2,500. 2,500, um pelo outro. Olha aqui, gente, olha a qualidade. O beseu macho é 3 mil, esse beseu. Qual é o macho aqui, seu? Castanho, o beseu castanho. Ah, o castanho lá da frente, né? O resto são todas novilhas. Todas novilhas. Não teve fone de contato, seu Antônio? 99, 13, 14, 32. O fovinho está ali agitando. Quem é a Ana? A namorada dele. Lascava. Agora a gente não quer que eu conto o quê? Tu tem que tu chafadeiro. Vai ter o congresso mesmo? Vai ter o congresso, Cabrita? Vai ter o congresso. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho que vai entrar no congresso. O senhor não vai participar do congresso, é só não? É, eles estão dizendo que é para participar. Ele é? É. Vai também, seu Zito. Vai, vai. Vai também? Vai, vai. Vai de cor também vai. Todo mundo vai para o congresso. O congresso vai ser presidente do seu Antônio. É seu Antônio o presidente, hein? O nome dele agora é Lourinho. Lourinho? Lourinho de novo. É o presidente da entidade, pessoal. Está aqui o gado pertencente ao seu Antônio. A feira de Agrestina realizada toda sexta-feira, pessoal. E o seu Neném está por aqui com esses garrotes. A partir de quantos garrotinhos? É, dois setecentos. É cinco garrotes. Cinco no total? Cinco no total. Dois e setecentos um pelo outro? Dois e setecentos um pelo outro. Olha aí, pessoal. Dois e setecentos, dois e setecentos. Observe aqui, né? Não tem espiga não, mas... Exatamente a qualidade dos garrotes. O telefone de contato, seu Neném. Nove e oito cinco nove sete oito quarenta. Oitenta e um DDD. Tem a conversa aqui, né? Tem um ajeitado, né? Tem um ajeitado, com certeza. Deixa eu só girar aqui e mostrar exatamente o garrotinho que está aqui. E também tem aqui lá o meu caramelo. Na continuidade da Feira do Gado de Agrestina, observe aqui uma bezerrada top. Aqui são todas fêmeas, né, seu Neném? Todas fêmeas. Sete fêmeas. Sete cabeças, pessoal. Sete cabeças aqui. A partir de quantos, seu Neném? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos, uma pela outra? Uma pela outra. Mas tem ajeitado, seu Neném? Tem um furinho. O telefone de contato? Nove e oito cinco nove sete oito quarenta. DDD oitenta e um. Isto. Olha aí, gente. Um gado aqui da nossa região. Todas fêmeas. Importante dizer que hoje o senhor está aqui em Agrestina e amanhã vai estar em Altinho. Em Altinho. Se Deus quiser. Caso não venha vender todas, o senhor vai levar para lá? Leva uma parte para lá. Pessoal de Agrestina e região e Altinho principalmente, a feira vai ser amanhã. Está aqui o gado na feira do dia vinte e três. O Foguinho acaba de chegar aqui na feira com essa bezerrada. Ele disse que vai vender até o cavalo, pessoal. Ele vai participar de quê? De um congresso? É um congresso de cojo. Um congresso de quê? De cojo. Quem for cojo tem que fazer a carteirinha agora. Vai ter um congresso. Vai ter um congresso. Para aí o Duque. Vai entrar o Duque, o Gesso também já no Turinho. Vai esconder o presidente. Vai. O presidente vai ser Duque. O presidente do corno. É o presidente dos corno. É o presidente dos corno. É ligeiro. É ligeiro. É o presidente dos corno. A gente vai fazer uma pena. Quem quiser entrar para corno, procura. Procura. Vai fazer a carteirinha dos corno. O Duque é um chefe. O Duque é um chefe dos corno também. Vai fazer as carteirinhas. O Foguinho disse que vai vender barato a um e trezentos. Até o cavalo, pessoal. Um e trezentos. Olha aí. Chamando o povo para vir. O Duque de Cachoeirinha também vai vir para o congresso. O Padrinho, quanto é o cavalo? O pessoal vai participar do congresso. E tem vaga, né? Tem mais. Tem mais. Lá nós morávamos. Botaram um saco de arroz. Uma vez na casa da igreja. Falta o corno e pega o vinho. No saco. Quando chegou aí o caro brito, daí era fora. O Pauvelho. O Pauvelho está lá. O Pauvelho é o homem do bode. O Pauvelho é para o congresso. Ele tem 80 quilos de carne. 80 quilos de carne lá na laje dele. Zé de Asilina é comer. Vai levar a Cíceres do cuzão para comer. Por que ele não traz essa carne para o congresso? Traz essa carne para o congresso. Eu vou trazer para ele comer. Traz a carne para o congresso. O neguinho de Cachoeirinha mais Cíceres vai comer a carne todo dia. Deixa eu ver para lá não comer. Essa carne. Pessoal, está aberto o congresso e a venda das bezerras aqui a R$ 1,300. O Pauvelho está convidando todos os interessados. Manda um abraço para o Fijos Douro em Caio de São Paulo, raparigueiro. Fijos Douro. É um amigo da gente. Já está mandado, então. Está aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Agrestina. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Até de colho, é um barco no braço.